Essa é uma história que me aconteceu Arrumei um grande amor pra morar, mas deu Foi lá no cabaré, tá lá lá Essa mulher que eu arranjei por lá Foi amor, foi paixão, foi sofrimento Foi dor no coração, foi sofrimento Foi judiação, ela era envolvida Do cabaré, tá lá lá com o negão Mas o azar é que eu me apaixonei por ela E ela nunca me amou, dizia que gostava de viver por lá E eu acreditei até na dona do cabaré Que era a amiga e a senhora lá lá Foi aí que eu fiquei esperto e com atenção De não acreditar mais em ninguém não Fiquei muito esperto na vida Pra arrumar agora uma mulher Agora eu só vou querer quem me quer Eu fiquei triste, desorientado Porque eu amava aquela mulher que tava abandonada Eu fiquei triste, desorientado Porque eu amava Porque eu amava aquela mulher que tava abandonada Isso foi triste, desorientado Isso foi tristeza pra mim Tirei ela do cabaré da lalá Mas ela gostava era do negão E me deixou na mão Voltou para o negão de novo Aí foi sofrimento Na vida do negão aqui Gostar daquela mulher Que não gostava de mim O negócio dela Era falar Do outro negão E eu Fiquei sozinho Na mão Era, hoje desse jeito acontece Os melhores amigos É gostar de alguém Não tem por ti consideração E assim aconteceu contigo Comigo também aconteceu Com a cachorra Quem me deixou Me põe pra Brasília com o negão Eita mundão Não tem por ti É isso amigo, é deste jeito mesmo Mas eu amava ela Até demais E ela Só tentava Me passar pra trás E eu Fiquei sozinho Sem ela Sem ela E ela E ela Foi 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 E ela Que fez assim Fazer Fazer Eu gostar dela Tanto Tanto sem ela De mim Vai pra outro gacho Eu vou por aqui Fiquei 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 Fiquei